Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Eu sou o professor Daniel. Tudo bem com vocês? Então, galerinha, nós estamos dando início aí nesse itinerário formativo chamado Projeto de Vida, o qual nós vamos explorar e conhecer ao longo desse ciclo de vocês no novo ensino médio. Primeiramente, vamos entender a diferença de sonho e projeto de vida. Para poder fazermos isso, vou colocar um vídeo na tela para vocês e, posteriormente, vamos fazer uma discussão. Então, vamos lá, vídeo na tela. Projeto de Vida 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 O que é isso? 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 O sonho é isso mesmo, galera, é aquilo que está na nossa ideia, na nossa mente. Então é aquilo que idealizamos, é aquilo que você sonha em ser um dia, é o carro que você sonha em ter, é a casa que você deseja construir, é a profissão que você quer ser. Mas aí, isso está na sua mente, e eu pergunto para você, se ficar só na sua mente, não vai ser projeto de vida, vai ser apenas um sonho. Então a gente começa trazendo essa abordagem, diferenciando o sonho do projeto de vida, porque o projeto de vida, galera, está mais voltado à ação. E nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então é isso, até a nossa videoaula aí, nossa segunda parte dessa aula de número 1. Tchau, 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 galera.